Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Música Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 Anete Música Esse é meu guio, de Martim da Vila, Paulo da Viola, esse é meu guio, das mulheres bonitas, do chope gelado Mas que bota fogo, e fláfluo pra mim Cira Mouragem, por gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo Redentão, sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentão, sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente, gente carioca entrando no ar E sempre um programa inédito, às quintas-feiras, à meia-noite, no canal 14 Anete E hoje vamos começar com festa O Rio é festa, o mundo é festa, e ela é uma festa O aniversário da nossa querida colega e grande amiga, Cida Moraes Esse é meu guio, do Império Aniversário de Cida Moraes é festa, é luxo, é humor E muita gente importante que ama a Cida Cida, você está feliz hoje? Estou super emocionada Eu acho que cada ano a gente se surpreende mais Com o elenco de pessoas que a gente vai conhecendo Que vai agregando a vida da gente Acho que obrigada por você ser o primeiro a chegar E sempre a energizar pra mim o que é de bom Você recebe flores no dia de Halloween O que é Halloween pra você? Halloween é uma fantasia, né? Cada um tem a sua Eu hoje estou vestida de, digamos, de Alice talvez Ou quem sabe Malora Mora ao meu lado Charleston Charleston Ou quem sabe também Chicago Minha cara é Chicago Hoje eu estou me sentindo uma daquelas dançarinas Nova York de Chicago Qual o presente que você gostaria de receber hoje? Até pode ser profissional Bom, profissional, digamos que nosso diretor Daniel Schnitz E nossa equipe toda Com certeza a gente já está negociando uma saída desse canal Nada contra Mas para um canal aberto E a gente vai conseguir Porque a energia que a gente tem é tudo E o trabalho que a gente faz é muito legal Muito bonito Muito sério O coração está sozinho? Digamos, tico-tico de um fubá A quem você não convidaria a sua festa? Pessoas chatas, medíocres Que falam da vida alheia E que prometem tudo aquilo que não cumprem Saiu no Facebook, saiu na internet Está todo mundo sabendo Se chegasse uma pessoa que você não gostasse aqui Como é que você reagiria? Bom, em primeiro lugar Eu acho que a educação é o freio De qualquer humor que a gente possa vir a ter Então, como a minha mãe sempre disse Um boa noite, um rolar A gente sempre dá Agora, se limite a isso Se você recebesse agora um convite Para voltar para o Big Brother Você aceitaria? Claro Já houve esse convite? É, há negociações Você voltaria da mesma maneira que da outra vez Porque você amadureceu Lógico, você sentiu na pele O passado e o presente E agora é uma outra época Você seria a mesma pessoa? Eu acho que a mesma não Porque a gente muda Muda de opinião Muda de roupa Muda até de time, não é isso? Agora, eu acho que a essência seria a mesma Cida Moraes é sempre a mesma Mas, claro Uma tecnologia nova Como na era dos computadores Eu tenho que estar nova Eu tenho que estar diferente Inclusive hoje, né? A gente está com, digamos Com um hi-fi mais elevado Atingindo a todos os lugares É isso aí Portanto, vocês organizadores e diretores Do Big Brother Não esqueçam de Cida Moraes Seria o maior presente de aniversário Opa, seria Obrigada E será? Com certeza eu aguardo um chamado Boa aniversário a você Boa festa E curta Que essa noite é sua A lista do País das Maravilhas Por uma cabeça Todas as loucuras Su boca que besa Borra a tristeza Calma a amargura Por uma Por uma cabeça Se ela me olvida Não importa perderme Viver a vida Para que Viver Para que Aplausos Eu sou Patrícia Ramalhetti e eu também estou no Gente Carioca. Aplausos Se Damoraes encontrou na Visconde, Pirajá, na Porta Supervídeo, um homem que fala de espiritualidade. Um homem que pode fazer grandes previsões do futuro. Wellington. Esse é meu dia. Iê, 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 isso é um assunto sério, hein? No tempo dos orixás e com certeza o Wellington está aqui, veio prestigiar o Fernando Resch e veio talvez mandar uma mensagem para ele, pode ser? Claro, claro. Uma mensagem de paz, de sucesso com esse livro Encerando a Vida, que está sendo lançado hoje. É realmente um momento de energia, de positividade, de entretenimento, por que não? E de felicidade. Desejando a vocês a produção do programa também, do teu programa, do programa dele que ele apresenta tão brilhantemente. Saúde, sucesso e progresso. Agora, poderia arriscar alguma coisa assim sobre o meu futuro? Pode ser? Bom, se é uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita, uma mulher pra frente, fina, né? A gente vê que você é uma pessoa de luz, que obviamente terá muito sucesso, terá muito caminho na vida. Está aí trilhando um novo caminho, um novo espaço e daí obviamente você vai conseguir também obter o sucesso que você ainda irá chegar, com certeza. E 2013, tem alguma previsão assim pra gente? 2013 é um ano da Casa 4, é um ano das iabás, um ano das mulheres, um ano em que a força da mulher vai reger o ano de 2013, né? A água, o fogo, o vento, quer dizer, o ano de Amanjá, o ano de Inhaçã, o ano de Oxum, em que as iabás vão vir trilhando em 2013. Muito obrigada e continue com a gente. E você é gente carioca? Axé. O pai é um marco do cinema nacional, é um marco da TV brasileira, é um marco da cultura nacional. E o filho é uma xerox dele. Grande hotelo, filho. Encenando a vida, encenando a arte, a gente está do lado de uma pessoa muito especial que, se você olhar bem pro rostinho dele, vai lembrar quem ele lembra. Grande hotelo, filho, não é? Com certeza, com certeza. E o que você tem a dizer sobre essa arte, essa energia aqui do Fernando Resch, que hoje está aqui, de estar brindando aqui o lançamento do livro dele? Eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque acompanho o Fernando Resch há muitos anos, sempre convivi com ele, nos trabalhos também, lá no Sindicato Desastista. Para mim é uma pessoa muito querida, eu tenho um maior carinho por ele e fico feliz, muito feliz do lançamento do livro, entendeu? Que já era para ter sido lançado há bastante tempo. Ah, com certeza. Eu tenho uma história também dentro, sabe, do teatro brasileiro, sabe, dentro da televisão brasileira, Fernando Resch é uma parte dessa história também. Tem você aqui, você é ator, o que você faz? Ah, eu já fiz várias coisas, né? Mas a minha área mesmo é a área de produção, a área técnica, entendeu? Eu já desenvolvi todo um trabalho, assim, de eventos, fui funcionário do Sindicato Desastista. Eu tenho, assim, uma trajetória também na área de produção, entendeu? Dentro do cinema, não. Eu fiz alguns filmes chamados Os Marginais, fiz um filme chamado Massacre no Supermercado, fiz agora o filme do Agamenon, né, com o Lana Piovani. Às vezes eu faço alguma coisa de esporádica, mas a minha forte mesmo é a área de produção. Obrigada, Grande Otelo Filho. Você é o seu pai, é uma coisa, é uma honra entrevistá-lo. E a gente chegando até você com Grande Otelo Filho. Posso contar uma coisa para vocês? Se eu fosse você, assistiria também. E, ó, espalhe, é bom demais. Se fosse enumerar os trabalhos que essa mulher já realizou pelo nosso teatro, pela nossa televisão, pela nossa cultura popular brasileira, não daria tempo. Portanto, vamos ouvi-la falar. Iris Bruze. Poderosa, né? Iris Bruze, maravilhosa, vindo diretamente da gravação, uma confusão na vida dela, uma loucura. Aqui no coração de Ipanema, bombando, malandro, é assim. Encenando a vida de Fernando Resch. Tem alguma coisa a ver com você, ó? O quê? A vida do Fernando? É. Tudo, tudo. Porque Fernando é um homem de teatro, entendeu? Eu deixo qualquer coisa para vir no Fernando. Fernando, ele é teatro, teatro, sempre foi. Gente carioca agradece. Obrigada. A nós cariocas que fizemos a... Um beijo grande, Cida, estou aqui ao lado da minha amiga, dona do maior brechó de Ipanema. Eu conheço, maravilhosa. Maravilhosa. Falando em brechó, falando em brechó, quando é que a gente tem que ir lá fazer um lelelê, uma confusão? Vai lá, sim, com certeza, pode ir. Muito lindo. Tem como dar o endereço do brechó aqui, ó? É Visconde de Pirajá, 156, loja 215. Ui, tamo lá, gente! Esse é meu guio. Eu sou Yael Coen e estou ligada no programa Gente Carioca. Esse é meu guio. E agora, como dizia o nosso querido, grande amigo, que deve estar aqui com a gente, Flávio Cavalcante. Nossos comerciais, por favor. Esse é meu guio. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22476017.